Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam, opa, todo mundo bem-vindo a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0 Hoje é o momento deles, TK lembrou, de quem? Deles, eles mesmo, o cara que vem aqui ó, na mão limpa, fala qual que é tua arma, sua espada, frouxo, é tua pistola, frouxo Você solta foguinho, se solta raio, você ataca explosões, frouxo, frouxo, frouxo Aqui é na base da moqueta, do soco, do cacete, da merengada bonita mano, porque é deles que vão falar TKzinho mandou um rap, então eu luto, Zoro, Rock Lee, Midoriya, ainda posso respirar, TK Raps Agora o TK sempre coloca alguém no final que é pra dar aquela surpreendida Às vezes põe, teve acho que um só que ele não fez, mas na grande maioria sempre tem um meme, no final é sempre um meme Gelado, Pikachu, Megumin, véio, foi um monte já que rolou Porque provavelmente, eu não sei se o TK vai colocar, poderia ter aqui o Hippo, tá ligado? O Rajmiro Hippo, pá, o Megalobox lá, acho que é esse o nome Que eu sempre erro o nome do anime, mas é muito bom também, que ele usa um tipo uma armadura muito louca pra dar um... Mas chega de blá blá blá, já passei muita informação e você já sabe pro outro procedimento É se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo porque estamos rumo aos 20k Falta 2kzinhos, ou até menos, que já deve ter diminuído um pouco aí essa metragem Então bora ajudar o Zé a chegar nesses 20k antes do canal completar um ano que é em 1º de maio 20k antes de 1º de maio, eu confio, eu confio, você confia? Eu confio, e você confia? Porque eu confio Passadas as informações, vamos simbora ver o que TKzinha prontou pra nós aqui, velho, é, simbora 1, 2, 3, vai TK Ai, 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 ó, a música já... Quero mostrar que sou um excelente ninja também Posso fazer isso de acordo? Ou ela? Eu também vou vir aqui, nossa vai ser o Asta Asta luta, Asta luta Meu corpo se imane sozinho, eu sei, é a consequência de ser um herói Vou tornar minha responsabilidade, a força de vontade, meu corpo constrói Caramba, que arte bonita aquela, mano? Quando eu destrua o meu corpo inteiro, eu vou ser um herói O começo, Midoriya Olha o Linkin Park aí Caramba, olha isso! Meu corpo vai se levantar, e quando eu respirar, eu não posso deixar, nada me avalar Eu jamais irei me render, eu ainda posso lutar, eu nunca vou parar, e quando eu respirar, nada vai me avalar É um genus, mano Esquece o meme Essa aqui é outra proposta Caminho em meio a estrelos, com a força de vontade, verde é onde eu cheguei É que eu sou elite guerreira, coloco pressão no ar Minha alma é pintada, meu corpo é de aço Não importa o que faça, eu vou superar Desceu ao meu corpo inteiro, eu não vou me render Além do alcance do fogo, eu queimo você Mesmo que entregue a minha vida, eu sei que vou vencer Caraca, deixa Vai! Nessa parte nós vamos ter que superar Um soco seguido, eu sei que não Mesmo que eu quebre todo meu escudo Jamais abandono a minha missão Nessa batalha eu te mato, me entrego de alma e corpo Não importa quantas vezes eu vou cair Sei que posso levantar o dia todo O Londo No soro junto pela tripulação Entrega minha vida se for preciso pelo capitão Não aconteceu nada, ele fala Ai caralho, vai ia de novo Prometo a vocês que acima de tudo Você é o maior esforço do mundo Essas cintelas sorriram pra mim Sou um arcano forte como o sol Eu juro pra vocês que eu Você era o rei meu Eu jamais irei me entender Meu palmo vai se levantar Eu vivi pra ouvir o TK mandar um falsete Eu jamais irei me render Eu ainda posso voltar Eu nunca vou parar E quando eu respirar Nada vai me avalar Meu louco, que... Essa foi quebra de expectativa Um nível absurdo Eu entrei na música pensando uma coisa Tanto que eu brinquei no começo Eu achei realmente A música me mostrou outra completamente diferente Algo motivacional Épico Nossa, chega a dar... Oh, sem brincadeira Ela tá até agora Olha isso aqui Não abaixa, véi Sai! E esse TK mandando esse falsete No final dessa música Mano, merece o like e a inscrição Vou aproveitar, né? Eu sou besta Ativação do sininho e compartilha Só que é ligeiro, véi Tá tirando bigode Bigode da cérebro Não, agora sem zoeira Ficou muito louco Vocês tem que concordar comigo Que ficou um, ó Um pitelzinho isso aqui, véi Caramba, TK Tu me mandou um falsetão Eu tô abismado com esse falsete, véi Do nada Muito obrigado pela presença de todos vocês E até o próximo vídeo É nóis Falou!